A equipe do Vasco da Gama no ano de 2003, em pé, Rodrigo Souto, Fábio, Flávio, Souza, Rogério Pinheiro, Bruno Lazzaroni, Rogério Corrêa, Weliton Paulo e Alex, Agachados, Russo, Valdir, Edinho, Léo Lima, Weliton, Marques, Marcelinho Carioca, Henrique e Cadu. Música A equipe do Flamengo no ano de 2004, em pé, Rafael Gaúcho, Andrezinho, Anderson Luiz, Júlio César, Fabiano Weller, Henrique, Roger, Robson e Júlio César. Agachados, Flávio, Jean, Gauchinho, Rafael, Zinho, Diogo, Ibsen e Felipe, técnico Abel Braga. A equipe do Fluminense no ano de 2005, em pé, Lino, Antônio Carlos, Fabiano Weller, Fernando Henrique, Rodrigo Tiuí, Kleber, Maicon e Preto Casagrande. Agachados, Gabriel, Arouca, Leandro, Radamés, Tuta, Juan, Alex, Juninho, Diego e Marcão. A equipe do Botafogo no ano de 2006, em pé, Lopes, Dodô, Felipe Saad, Pena, Max, Lúcio Flávio, Shady e Asprila. Agachados, Neném, Joilson, Glauber, Bil, Marcelinho, Thiago Xavier, Diguinho, Reinaldo, Zé Roberto e Rui. Técnico Carlos Roberto. A equipe do Flamengo no ano de 2007, em pé, Ronaldo Angelim, Irineu, Renato Augusto, Souza e Bruno. Agachados, Juan, Rony, Paulinho, Renato, Leonardo Moura e Cleiton. Técnico Ney Franco. A equipe do Vasco da Gama no ano de 2009, em pé, Fernando Pras, Wilson, Titi, Thiago, Newton, Jean e Souza. Agachados, Ramon, Fagner, Amaral, Alex Teixeira, Carlos Alberto, Elton, Fumagalli, Felipe Coutinho, Paulo Sérgio, Aloísio e Hernani. A equipe do Botafogo no ano de 2010, em pé, Jefferson, Leandro Guerreiro, Somaya, Diguinho, Fael, Fábio Ferreira, Weliton e Weliton Júnior. Agachados, Júnior, Lúcio Flávio, Herrera, Alessandro, Caio, Marcelo Cordeiro, Renato Cajá, Edson e Loco Abreu. Técnico Joel Santana. A equipe do Flamengo no ano de 2011, em pé, Weliton, David Brás, Felipe e Renato Abreu. Agachados, Willias, Ronaldinho Gaúcho, Egídio, Leonardo Moura, Thiago Neves, Dario Bottinelli e Maldonado. Técnico Wanderlei Luxemburgo. A equipe do Flamengo no ano de 2011, em pé, Weliton, David Brás, Felipe e Renato Abreu. A equipe do Fluminense no ano de 2012, Em pé, da esquerda para a direita, Diego Cavalieri, Leandro Eusébio, Valência, Anderson e Thiago Neves. Agachados, Deco, Diguinho, Bruno, Welitonem, Carlinhos e Fred. Técnico Abel Braga. A equipe do Botafogo no ano de 2012, em pé, da esquerda para a direita, Elkerson, Fábio Ferreira, Antônio Carlos, Andrezinho e Jefferson. Agachados, Lucas, Mike Suell, Márcio Azevedo, Marcelo Matos, Felipe Gabriel e Loco Abreu. Técnico Osvaldo de Oliveira. A equipe do Fluminense no ano de 2012, em pé, da esquerda para a direita, Elkerson, Fábio Ferreira, Antônio Carlos, em pé, da esquerda para a direita, Elkerson, Fábio Ferreira, Antônio Carlos, em pé, da esquerda para a direita. A equipe do Fluminense no ano de 2012, em pé, da esquerda para a direita, Elkerson, Fábio Ferreira, Antônio Carlos, em pé, da esquerda para a direita.